Por conta da escassez, gente, do nível de água, da escassez de chuva, o Rio Paraná enfrenta um problema com baixo nível, a seca está aí e tem a possibilidade, inclusive, gente, foi cogitada a possibilidade da usina hidrelétrica aqui de Três Lagoas deixar de operar, paralisar. Desde o último domingo, o medidor do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, apontam que o cenário é crítico na barragem de Ilha Solteira e Jupiá, que tem como referência de volume útil a cota de 323 metros definida pela Agência Nacional de Águas. As condições drásticas enfrentadas na bacia do Rio Paraná, onde o transporte fluvial já foi interrompido. Ocorre que o reservatório já opera bem abaixo e, no último final de semana, chegou a nível drástico de 319 metros. Em caráter de exceção, a ONS está autorizada a manter a operação da usina até chegar à cota de 314 metros. E essa crise hídrica traz um problema sério não só para o meio ambiente, mas também para a economia. Caso as hidrelétricas parem, as termoelétricas terão que sustentar o fornecimento de energia. E, com isso, a energia elétrica continuará mais cara. A nossa região já está em bandeira de escassez hídrica. E essa situação pode ainda agravar, já que a hidrelétrica de 3 Irmãos está com menos de 2% de seu volume útil. Para a geração de energia. E também está apta a funcionar até o limite mínimo de 319 metros. Mas se essa escassez de chuva continuar, as hidrelétricas poderão paralisar suas atividades. Música Música